Boa tarde, dá sim, eu acho que eu tenho essa opinião já de muito tempo, o time que entra para empatar acaba perdendo o jogo, eu acho que não é nosso objetivo, empatar o jogo, a gente tem que jogar para vencer, como a gente jogou os outros jogos, e essa é uma decisão que a gente sabe que a gente não pode vacilar, eu vim conversando ali com o Mirita, hoje cedo ali no treino e falei para ele que é um jogo que a oportunidade que a gente tiver, a gente tem que matar, porque a equipe do Gama é uma equipe perigosa, é uma equipe de muita qualidade e que eles não costumam perder muitos gols, se a gente não matar de repente em uma jogada ou outra eles podem complicar a gente, então é um jogo que a gente vai ter oportunidade, a oportunidade que a gente tiver a gente tem que fazer para dar uma tranquilidade lá atrás também. Agora, essa é certamente uma decisão para o Botafogo, que vai tentar conquistar o primeiro objetivo, você se lembra de outras grandes decisões que você já participou ao longo da sua carreira, Nunes, uma semana decisiva, importante, com a torcida do Botafogo, por exemplo, tem adquirido os ingressos, na sua carreira, quais os jogos que mais chamaram a atenção aí, jogos decisivos que você participou? Claro, eu tenho um jogo que tenho na mente, um dos mais importantes, entre vários que eu tive, mas os três que eu coloco assim, foi no final do Altação São Paulo, que a gente estava perdendo para o Palmeiras de 2x0, ali no Pacaembu, e acabamos empatando e ganhando nos pênaltis, fomos campeões, né, a final contra o Santos do Paulista de 2010, que a gente acabou perdendo por uma obra do acaso, que a gente sabe qual foi, né? É, e eu estava no Havaí, né, jogamos uma decisão contra o Figueirense, que a gente, a gente estava vindo mal na competição, ninguém acreditava, a gente tinha uma sequência de cinco jogos, para ganhar quatro e empatar um, para classificar, e o Figueirense já tinha ganhado o primeiro turno, já estava caminhando para ganhar o segundo turno, e a gente conseguiu ali, em dois jogos ali, né, conseguimos ganhar os dois jogos e ser campeão, então, jogos importantes, né, que ninguém acreditava, né, essas três decisões foram as três que eu tive, né, que ninguém acreditava, e que a gente superou tudo, e conseguimos o êxito, né, e aqui, né, de certa forma, no decorrer da competição, muita gente não acreditou na gente, e hoje a gente tem essa oportunidade de dar a volta por cima, de mostrar o contrário. Eu acho que se a gente chegar, chegou até agora aqui, e não se classificar, acho que não vai valer a pena o que a gente passou. Então, acho que a gente tem que, é o momento que, da gente se cuidar, da gente se empenhar nos treinamentos, se concentrar, se focar, porque essa partida pode mudar a vida de muita gente, então, a gente tem que encargar essa partida como uma das últimas nossas vidas, né, e trazer esse resultado de qualquer forma, né, que nem de casa, acho que quem manda é a gente. Eu tenho um ditado aí com um amigo meu, sempre me falava que, na minha casa, quem mexe na geladeira sou eu, quem mexe no controle sou eu, né, ninguém chega de fora e mexe a mão na minha geladeira, não mexe a mão no meu controle, não coloca no canal o que quer, quem manda sou eu, então, aqui é a gente que manda, é a nossa casa, né, a gente que tem que mandar, a gente tem que respeitar a equipe do Gama, mas a gente tem que impor nosso ítimo e fazer prevalecer o nosso mando. Nunes, pelo menos no Botafogo, você não está acostumado a ficar no banco de reservas, né, assim, uma necessidade, você acabou sendo poupado pelo veio, né, pelo machucado, pelos dois cartões. Como é que foi acompanhar essa partida? E ainda sobre o seu estado físico, né, o Olhos já está recuperado, aí você falou que é questão de dois dias aí para tirar o ponto, e fisicamente foi bom para você essa pausa de não ter esse jogo? Bom, fisicamente, pelo menos tranquilo, porque eu estou bem fisicamente, né, e com esse tempo que a gente tem jogando só no final de semana, então dá para a gente recuperar legal, o trabalho é bem feito aqui de recuperação, então, quanto fisicamente, não tem problema nenhum. Quando o Veiga chegou e falou que eu ia ficar fora, que ele ia me poupar por conta do, além do cartão e do corte no olho, eu não achei ruim não, né, eu achei legal porque naquele momento ali estava meio sensível, estava ruim, né, ia saber que ia ser um jogo truncado, um jogo difícil, e que de repente se eu tomasse uma pancada no mesmo local ali, de repente eu podia parar por 30, 40 dias. Então, eu achei interessante, quando ele colocou que era importante eu ir para lá, para dar força para os jogadores mais novos, eu também aceitei de primeiro, porque eu acho que nesse momento toda ajuda é válida, eu acho que os mais experientes têm que estar juntos, têm que participar, têm que dar força para os que vão jogar, eu acho que deu para ali no banco ali eu orientar um pouco, conversar um pouco e passar tranquilidade para os companheiros. Você ficou nervoso em algum momento de querer entrar no jogo, enfim, de querer gritar junto com o Veiga ali, pô, chuta a bola, ou então domina, calma? Não, assim, eu não falo no banco no sentido de chuta a bola, de calma e tal, porque acho que não é uma coisa legal você ficar cobrando nesse sentido o companheiro, ainda mais os companheiros da sua posição. Mas ali eu pudei orientar, pudei conversar, pedir tranquilidade, em certo ponto ali pedir um pouco de calma, né, porque o jogo estava delicado, então a gente não podia vacilar, então você pede um pouquinho de calma, você conversa um pouco, mas e a vontade de entrar também eu sempre tenho, você fica no banco ali, você tem vontade de entrar, eu estava com vontade de entrar, sim, né, mas eu entendi o objetivo do Veiga e acho que foi válido. Jardel, antes da viagem, quando ele soube que ele ia ser titular, né, ele comentou que você passava algumas dicas durante os treinos e te respeitou muito, né, em todas as falas ele dizia respeito o Nunes, titular da posição, experiência, eu corro um pouco mais até do que ele pela falta de experiência que eu tenho, né, de, entre aspas, correr errado, que diz no futebol, né, o que você achou da atuação dele, ele foi bem, você conseguiu passar um pouquinho da experiência para ele também? Ah, ele foi bem, eu achei que ele foi bem, né, um jogo truncado, um jogo difícil, de poucas oportunidades, ele conseguiu até ter uma finalização ali muito boa, né, que o goleiro acabou fazendo uma grande defesa, se movimentou bastante, brigou bastante, né, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, que ia ser um jogo de poucas oportunidades, e que ele ia ter que brigar muito mais por cima do que, de repente, por baixo, mas no contexto geral, eu acho que ele foi bem sim, na minha opinião, ele foi bem sim, e experiência, a gente tem passo, né, eu converso com ele que, ali na frente, ali, como a gente tem um ataque rápido, né, você tem o Francis que é rápido, você tem o Vitinho que é rápido, né, então, é, tem hora que vale a pena você tocar de primeira, né, até mesmo numa competição que é a nossa, que é muito contato, tem muito jogador em cima, então, tem hora que você tem que segurar, você tem que prender para trazer o nosso time para o campo adversário, mas tem hora que você tem que, é, tocar um pouco de primeira, né, e soltar um pouco para tentar fazer um dois, para tentar enganar o adversário, mas ele tem muita qualidade, ele é um grande jogador, um grande ser humano, me respeitou desde o momento que eu cheguei aqui, né, não tem vaidade, eu acho que ele tem tudo para ser um grande centroavante. Ô, Nunes, boa tarde, você se conhecendo, pela forma que foi o jogo lá em Catalão, muita arbitragem ruim, se você estivesse jogando, você acha que você estaria fora desse jogo contra o Gama? Cara, eu me conhecendo, eu acho que eu teria tomado o vermelho, ainda estaria pendurado ainda, porque estava, estava demais, cara, assim, eu não sei se, é o que a gente fala, a gente fala, mas a gente que paga, né, mas tudo era para eles, eu não sei se era para o crack ou para o Gama, né, então, a gente tem que ficar atento também com essas coisas também, mas se eu estivesse ali, eu tinha certeza que eu teria sido até expulso, e eu estava até com medo no banco, né, porque eu ia falar até pouco, porque do jeito que eu sou pesado, de repente eu falo alguma coisa ali, e o juiz já vem e me dá o cartão, porque nesses jogos, assim, é, jogos de interesse, né, então, e o juiz já vem sabendo quem está pendurado e quem não está, né, com 10, 15 minutos ali, ele pendurou nosso volante, nossos dois volantes, né, deixou com cartão, então, é, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né, deixar eles fazerem o trabalho deles e não oferecer o erro, né, porque de repente o que eles estão querendo é o erro da gente, então, a gente, quanto menos erro a gente oferecer, melhor vai ser para a gente, porque na dúvida, pode ter certeza que é para eles. Até nesse jogo, Nunes, de decisão, assim, vocês que estão pendurados, você entra pensando nisso, ou, como é uma decisão, vocês acabam esquecendo? Cara, eu falo por mim, né, eu vou pensar, eu entro pensando em ganhar, não entro pensando em, em não tomar o terceiro, porque não adianta nada, eu não tomar o terceiro e a gente não passar de fase, então, para mim, o que está valendo é a vitória, é o passar de fase, depois a gente vê o que a gente faz, né, mas o mais importante agora é o Botafogo, a gente não pode pensar no individual, né, o individual vai aparecer quando o coletivo aparecer, então, acho que eu, o Merida, o Francis, o Augusto, né, acho que está pendurado, a gente não tem que pensar na gente, não, a gente tem que pensar no clube, né, porque o clube está acima da gente e vai ser bom, vai ser bom para todo mundo, acho que essa classificação, esse acesso vai ser bom para a gente, então, é o momento que a gente tem que, tem que deixar um pouquinho o objetivo individual de lado e pensar no coletivo. Só falando dessa partida contra o Gama, a primeira partida que abriu o campeonato foi um jogo bem legal, um jogo bem aberto das duas equipes que acabou 0x0, você imagina que o jogo aqui, valendo vago na decisão, vai ser muito semelhante ao que foi lá em Brasília no início do torneio? Eu acho que vai ser um jogo mais interessante, né, porque ali era o primeiro jogo, né, então as equipes ainda estavam se conhecendo, né, a gente tinha pouca informação deles, eles tinham poucas informações nossas, e esse jogo vai ser um jogo bem diferente porque eles precisam da vitória, né, eles precisam ganhar, a gente não precisa ganhar para classificar, né, então eles vão vir com tudo, eles vão sair bastante para o ataque, né, a gente tem um contra-ataque muito rápido, então vai ser um jogo de, eu creio que vai ser um jogo de bastante rusca, e de lá e cá, né, não vai ter essa, a gente não, não é nossa característica fazer cera, é segurar o jogo, e eles precisam da vitória, então eles vão vir para cima, então vai ser, vai ser um jogo bem aberto, vai ser um jogo bem legal. O que é 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 que é